Olá, hoje eu estou aqui com o mais lindo e hoje eu estou com a minha irmãzinha, essa é a minha irmãzinha e hoje eu vou trocar a primeira fralda do dia, bela, bora começar né? Mamãezinha, tem a olha, 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 é assim mesmo, mamãe? Vou começar a virar mais... Vou até lá mais pra cima. Não, 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 não. Não, não, não. Irmãozinho, vai passar só a saldo. Quer a calça? Não, 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 não. Não, 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 não. Vamos deixar a buveca. Aqui, assim. Não, não, não. Vou deixar a calça, vou deixar a calça. Ah, não, é só a merupidade, né? Vamos lá, amante. Ah, mamãe. Não, 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 não.